e você que joga free fire acompanha o nosso canal de game e a gente não está no cadinho mano que nós faz adesivo aí desde uns sei lá quanto tempo nós faz aqui mano pega a visão da mansão grey tá ligado para a molecada do free fire aí e quantos adesivos fez 10 mil caraca da maromba já foi uns 100 mil já da maromba entreguei 10 mil esse dia mas maromba já foi uns 100 mil já olha lá o que a gente tá falando mano é o cara que faz as paradas nossas de gráfica de ela foco no treino celular não evolui shape e eu fiz um balcão um balcãozinho lá para a gente colocar os celulares da galera que vai treinar eu vou mostrar lá para vocês o celular deu certinho aí ó quem tá no foco foco no treino celular não evolui shape caraca mano e aí você tem ideia meu celular tá aqui eu treinei hoje deixei meu celular de gravação tá aqui ó e aí sim eu fiz esse imóvel legal para o nome deixar seu celular foco no treino no voo do ship e a pega não é tem macho então grafiteiro vai vir essa semana aqui para um grafite novo nessa parede e naquela para ler parede treinou isso porque não é e aí e aí e aí oi 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 é feito aqui de paris para beliches da mansão maromba hein paris a assista o vídeo não ainda não aquela é tanto país que que paz que você quer conhecendo eu quero ir para a grécia aufi mould nossa nossa maravilhosa itália também quero você vai para venezer meu deus Silicon Valley né não é ir algum dia. Outra coisa. E o canal, como é que tá? Muito bem. Eu tenho uma missão. Qual? Ajudar ela. Pra criar o canal? Ah, pra ela ajudar na imagem dela. É, eu preciso de tudo. Tipo, eu não sei gravar, não sei editar. Assim como a senhorita não... Meu, as capas do vídeo dela é muito chamativa, assim, tipo, você quer assistir, porque as capas... É capa que fala? Não sei. Isso, é. Muito, muito bom, mano. A minha? É, sério. Muito chamativa, assim. Obrigada. E eu quero saber quem que vai me ajudar a malhar. Quem que vai ser a candidata? Pode ser. Ela tá treinando também? Sim. Vamos treinar a chão. É? Você tem que ter quantas vezes na semana todo dia? Uma vez por dia. Uma vez por dia? Tá, legal. Eu sou fraca em tudo. É uma tatuagem ali? É. Aqui não? Não, não. Aqui. E aqui, o que que é? É muito lindo o corpo dela. É, só eu não tenho bunda, né? Não, mas você é modelo, né? É. Mas eu quero um muque, eu quero pegar pesado. Eu quero... Vamos ver se eu... Será que eu vou ser... Quanto tempo será que eu consigo ficar maromba? Ah, vamos ver. Marombinha? Marombinha, não. Marombinha, não. Tipo assim, que dê pra ver um corpo... Sabe, uma... Um rúdio, assim, tá. Três meses. Seis? Três meses? A gente vai analisar seu shape também, Nona. Ela falou que ia correr. Não, tá, gordo. Não. Você não quer mudar ou entrar no projeto? Claro que sim. Meu, olha o corpo... O que que você tá... Não é possível? Ela falou que quer mudar em quantos meses? Eu? Você não ia fazer um projeto? É, meu nutricionista falou, mas eu queria te perguntar. Hum. Três meses, só. Três meses. No shape. E se não mudar o shape aí? Vou mudar. E se não mudar? Mas o que que você quer mudar? Ah, no três meses são noventa dias, né? É a mesma coisa. É. E se não mudar? Vou mudar. E se não mudar? Como que se não mudar? Vou ser um fracasso. É. Vai ser uma fracassada. Sim. Caralho. Vamos ver se... O que que ela quer mudar? Então. A barriga? Ah, tá. E crescer mais minhas pernas. Emagreci muito nessa férias que tivemos. Doze dias sem treinar. Fiquei assim. Que preguiçosa. Doze dias, bravo. É, a gente ficou mais lá, curtindo. Ah, eu não era. Gravando. Mesmo assim tinha visto todo dia no seu canal, não? Quem? Seu canal tinha vídeo todo dia? Sim. Todo dia? Então não tem férias. Caralho. Mas vamos ver... Vamos ver esse shape aí. Vou tirar isso aqui. Nossa. Quero ver. Também quero. Não fa... Ó, eu não vou virar... Eu não vou virar assim. Mas esse biquíni não é da Europa, não? Não tá muito grande? O que você acha? Não é grande, não? Nossa, não. Tá pequeno. Tá pequeno. Ah, tá pequeno. Tá pequeno. Eu não manjo muito, porque eu achei... Eu vejo as meninas aqui com... Com fitinhas, né? Ela tem abdômen. Tem. Vai marcar muito rápido. Então, eu quero isso aqui bem marcado assim. O que você acha, Nana? Eu amo seu corpo. Também. Dá uma viradinha? Só... Não fala da minha mão. Ela tá bem. Meu corpo é muito bonito. Sim, mano. Fica de lado. Não. Assim? Muito modelo, né, mano? Só que ela modela um pouquinho mais... Caraca. Então, pra ser modelo, você tinha que perder... Modelo, realmente, nos moldes da Europa? Tinha que perder mais quilos? Teve uma época que eu era noéxica, assim, sabe? Nossa. De verdade mesmo. Eu comia uma folha, assim. Eu era muito magra, assim, pra caber num número zero mesmo, sabe? Tipo, era bem louco. Então, você acredita que, às vezes, ser modelo não é saudável? Nossa! Não. Então, buga totalmente o cérebro da pessoa. O tempo todo você se julga. Tipo, até hoje eu acho que eu tenho que mudar alguma coisa, sabe? Você nunca tá feliz com o seu shape, com a sua aparência, com a sua idade, sabe? O tempo todo você se cobrando muito. É muito foda. Não dá contra a luz, né? Não dá contra a luz pra cá, não? É muito foda. Não, aqui ficou sem luz, mano. Então, aqui vai ser o seu quarto, é isso? É. É o meu quartinho. Tô uma colega de quarto. Tu vai ajudar ela? Ela te ajuda? Sim. Dá pra gravar um... Ela tem muito aparência de tiktoker também. Você tá postando... Ah, eu não sei dançar. Não, mas aí... Você sabe dançar no tiktoker? Ela sabe umas danças do... Eu sou péssima. Será que... Mas aqui tem tiktokers. Eu sou muito... A Lúcia, a Lúcia, meu Deus. Ela... Eu vi que ela tem... Ela fala francês, não. Ela pode aprender com ela. Bom dia. Ah, bom dia. Eu estudei um pouco de francês. Você vai falar espanhol também, um pouquinho? A Lúcia, eu quero aprender mais. Eita, vai dar uma junção boa, hein? E você tem que falar inglês? Eu juro você que tem que falar no espanhol. É, ele fala? Fala não. Fala inglês aqui. Nara. Deixa eu filmar. Eu tô faz dois meses que você não fala espanhol. Fale inglês? Não, eu falo inglês. Eu falo inglês. Eu falo inglês, mas eu preciso praticar. Oh, ok. Você fala inglês? A Lírio. A Lírio? A Lírio? A Lírio é desenrolado. A Sofia sempre tá junto com a gente, a polonesa. Pra Europa. Vamos bugar na Europa. Mentira! Já tem, galera. A gente já tá confirmado. O Norato, um parceiro meu que tem vários restaurantes ainda em Portugal. É desenrolado. Tá na Mufufa. Falou, tô, Goro. Eu tenho várias mansões que você quiser. Tem um Lambo. Pra gente gravar vídeo, a gente vai passar 20 dias no verão em Portugal. Vamos pra Ibiza. Vamos pra França. Vamos rodar a Europa. Mentira. Ó, gente, não é sorte. Não! Vai morrer! Imagina todo mundo junto lá. Meu, é muito louco. Meu, porque tipo assim, o foda do europeu é que não tem o calor do brasileiro, sabe? Não tem pegada, né? Não tem pegada. Não, não é pegada. Não é de ficar. Tô falando de amizade. Isso, mas a pegada... É. Pegada. Ah, tá. Não tem calor, não tem... Ah, vamos ali, vamos brincar, vamos jogar bola, sei lá. E por muito tempo, era muito frio assim, sabe? Não, oi... Tipo, não tem aquela... Mas você é brasileira. Brasileira brasileira, nasci aqui. Tem quantos anos? 27, sua idade. Você nasceu 93, né? 27. 27. Eu não sou nem uma vez. Quê? Nada. Nada? Então é isso, Nana. Masha? Masha? Vamos analisar seu shape? Não, não, não. E você vai mudar como? Vai chegar shapeada aqui e a galera vai falar. Tô curiosa pra ver o corpo dela. É que já tá o vídeo no seu canal. Tô curiosa pra ver. Você tá melhor ou pior daquela vez? Pior. Tira a sua manga. Tira, tira, tira. Não, galera. Tô assim, cara. Tira, não. Deixa ela, deixa ela. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Mas a gente vai... E você vai evoluir do quê? A galera não viu? Vamos ver em uma semana. Daqui uma semana? Por quê? Que você vai mudar o shape em uma semana? Sim. Vamos comer só. Vamos ver. Você vai ajudar, Nana? Sim. Eu preciso de um braço. Você vai acabar o meu treinar agora. Vamos, vamos, vamos. Eita, então é isso, galera. Acompanha. Mas o meu nome é Timbo. Olha quem tá aqui. Esse moleque vai levar uns salves hoje, ó. Vai levar. Vai levar. Vai levar uns salves hoje. Olha o nome do Beto, né? Olha o nome do Beto.